Boa noite. Há 50 anos, Ernesto Che Guevara disse um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A frase original é de Edmund Burke, importante político, filósofo e teórico inglês. Mas atual impossível. Incrível como existem movimentos que clamam pela volta da ditadura. Imagino que essa gente não coexistiu num tempo em que discordar era sinônimo de tortura, assassinato, perseguição. Sim, tivemos uma ditadura que cometeu crimes hediondos contra os brasileiros e brasileiras. E temos gente defendendo e pregando a volta dessa mesma ditadura. Não creio, honestamente, que esses defensores da volta da ditadura saibam o que eram e o que faziam o doicode, os atos institucionais, ou melhor, o que era pau de arara, cadeira do dragão, choque elétrico, entre outras barbaridades que os militares usaram contra seus opositores. Insultar a memória dos que ousaram sonhar com democracia, com liberdade, essa mesma liberdade da qual eu faço uso neste momento para expressar minha opinião, é um ato desesperado daqueles que não têm voto, dos que não têm propostas, dos que não têm consciência política, dos que são incivilizados e não sabem o valor da democracia. O regime militar pariu figuras como Paulo Maluf, Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, Romero Juca, Jader Barbalho, Michel Temer, dentre outros arautos de nossa imoralidade. Sob a proteção da censura e do medo, os crimes de corrupção festivavam, fervilhavam em todas as esferas de poder, municipal, estadual e federal. Obras como a construção da Ponte Rio-Niterói, a Ferrovia do Aço, a Transamazônica, a Usina Nuclear de Angra dos Reis e outras mais, têm as digitais da farra do dinheiro público. É lamentável que o analfabetismo histórico reivindique irresponsavelmente a volta ao poder dos que têm as digitais de crimes contra a humanidade. Terça-feira, 17 de outubro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.